Em primeiro lugar, bem-vindos ao Centro de Estudos Clácicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra, onde nos encontramos numa sala cheia de história, uma sala muito, muito bonita, onde eu tenho o privilégio de ser investigador. Olá, eu estou aqui hoje para vos apresentar este livro, Poesia Grega de Exíodo a Teócrito, que saiu há muito pouco tempo, e é um livro que tem uma história que está ligada, de certa forma, a este Instituto, porque a primeira ideia que eu tive sobre poesia grega foi captada, digamos assim, em 1984, quando comprei este outro livro, que é Poesia Grega Arcaica, de Maria Helena da Rocha Pereira, foi em abril de 1984, se lendo perfeitamente, na antiga livradia Buchholz de Lisboa, e é um livro que tem edição em grego de muitos poemas gregos da época arcaica, e na altura em que eu comprei este livro, eu ainda não sabia grego, e fiquei muito, muito curioso com todos estes textos que aqui estão, e que eu não conseguia ler. Mas fiquei encantado com o prefácio da doutora Rocha Pereira, porque ela faz uma síntese daquilo que é a poesia grega arcaica, e dos seus temas. Ela diz que os temas vão da melancolia, do tema da caducidade humana em Simonich e em Minermo, da irreverência de Arquíloco, a exaltação apaixonada de Safo, a jubilidade de Ana Crionte, e depois fala da mundividência transfiguradora de Píndaro. Isto foi uma expressão que me impressionou muito, ainda hoje me parece uma expressão inspirada da doutora Rocha Pereira, que muitas vezes estava aqui, nesta sala, onde existem muitos livros que eram dela e que ela ofereceu aos Centros de Estudos Clássicos e Humanísticos. E a ideia, então, foi surgindo na minha cabeça de fazer também uma antologia, mas diferentemente da antologia da doutora Rocha Pereira, a minha antologia tem grego e tem português. Portanto, é uma antologia bilingue, com o texto original grego, que eu tentei estabelecer da forma mais consensual e mais atualizada possível, e depois também com a tradução portuguesa. Portanto, o elenco de textos que aqui estão é um bocadinho mais abrangente do que aquilo que está no livro da doutora Rocha Pereira, porque eu começo no século VII a.C. e vou até ao século III, antes de Cristo. Portanto, passo várias épocas e dou, talvez, assim, uma ênfase muito grande à mundo de evidência transfiguradora de Píndaro, porque Píndaro é, talvez, o poeta mais representado aqui neste livro. O livro começa com Exíodo, que é um dos poetas gregos mais antigos, afim, as pessoas discutem se Exíodo ou Homero são mais antigos, e acaba com Teócrito, que é um poeta que nasceu na Sicília, era ciracusano, mas que viveu em Alexandria e escreveu em grego. E, portanto, é um... Fazendo assim uma viagem, começamos na Beócia de Exíodo, passamos por várias ilhas gregas, onde nasceram alguns destes poetas e viveram, como Safo, por exemplo, em Lesbos e Anacrionte e muitos outros, que eram de outras ilhas gregas, e acabamos, então, em Alexandria, nessa grande metrópole grega da Antiguidade. Penso que, enfim, uma novidade para muitas pessoas será ver o texto grego com o texto português. E aqui, uma coisa que eu queria dizer é que este livro foi muito feliz na fonte que foi utilizada para o texto grego, que é uma fonte chamada Arno, que é o nome do rio de Florença, e Florença foi na cidade onde os estudos gregos recomeçaram no Renascimento na Europa, e, portanto, fiquei muito feliz pela Ketsal, a editora deste livro, ter escolhido esta fonte muito especial. A poesia aqui é muito... tem de todos os temas que vocês possam imaginar, desde o amor até à morte, desde, enfim, a exaltação do triunfo nos jogos atléticos, até, enfim, ao desespero do amor não correspondido. Temos aqui tudo, temos textos satíricos também. E, de facto, uma das coisas que eu gostaria que as pessoas sentissem seria curiosidade em relação ao grego, porque a nossa missão aqui, no Centro de Estudos Clássicos Humanísticos, é estudarmos as línguas e as literaturas e as culturas e a história da Grécia e de Roma e toda a sua repercussão depois na Europa e no mundo inteiro. E, claro que as duas línguas são muito importantes também. Eu queria, enfim, só dar-vos uma pequena ideia do som do grego antigo, que é um som que nós andamos, enfim, há muitos anos a tentar, enfim, captar o que é que seria o verdadeiro som do grego antigo. Em todos os países da Europa há teorias diferentes, ou como pronunciar. Na Grécia, o moderno, por exemplo, pronuncia o grego antigo como se fosse grego moderno, como muitos italianos fazem em relação ao latim, pronunciam-no como se fosse italiano. Mas nós, na Europa, temos diferentes modos de pronunciar em diferentes países. E até, enfim, em Lisboa e em Coimbra, que são dois centros de estudos clássicos, a tradição é diferente. Portanto, eu, como estudei em Lisboa e fui professor em Lisboa há muitos anos, eu pronuncio grego com a pronúncia da Faculdade de Letras de Lisboa, que é diferente da pronúncia que é utilizada na Faculdade de Letras de Coimbra. Também há uma controvérsia sobre como ler poesia grega. Se devemos ler usando o acento, os acentos tónicos que mais tarde foram postos nestes textos, ou se devemos usar o acento métrico. Nesse aspecto, eu tenho, enfim, como eu próprio fiz a tese de outramente sobre métrica grega, eu tendo a privilegiar o acento métrico. Então, vou-vos só ler, para finalizar, quatro versos do início da Teogonia de Exíodo, com aquilo que me parece ser a toada certa para ler estes versos. Com o grego de Lisboa, aqui no Centro de Estudos Clássicos Humanísticos da Universidade de Coimbra. Musa ouon heliconia don arcometa eiden, haite heliconos ecussin, oros megatezzateonte, caite pericre nin, ioveidea poshapaloisin, orque um taecae bomon eriste neos Coralionos.